Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo, Bloco Social. Infelizmente, o Brasil e a Estação Primeira de Mangueira se despedem de um dos maiores sambistas da história. Faleceu Nelson Sargento. Curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. Morreu nesta quinta-feira, 27, o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos de idade. Presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e autor de sucessos como Agoniza Mas Não Morre. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional do Câncer Inca, que informou a morte às 10 horas e 45 minutos desta manhã. Sargento foi diagnosticado com um novo coronavírus na última sexta-feira, 21, quando foi internado no Inca. Além da idade avançada, Nelson também sofreu com câncer na próstata durante anos. No dia 26 de fevereiro, o compositor da Mangueira recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em casa. A primeira dose foi um ato simbólico, dia 31 de janeiro, que marcou a imunização dos idosos no Rio de Janeiro. Uma das suas últimas aparições em público foi dia 12 de fevereiro, no Museu do Samba, em um manifesto em defesa do carnaval. Bom, Nelson Sargento parte, mas com certeza sua história, seu legado, fica para o samba, fica para a história dos negros brasileiros, para a história do carnaval brasileiro. E é com tristeza, mas a gente sabe que com alegria que Deus vai receber esse grande nome do samba. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.